Fala galera, beleza? Pega com mais um vídeo pra vocês a respeito aqui do auxílio emergencial. É importante que você já clique no gostei, compartilhe esse vídeo ao máximo em grupos de WhatsApp e no Facebook, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, certo? Bom, esse vídeo é um vídeo um pouco específico aí, para algumas pessoas que estão numa situação aí bem complicada do auxílio emergencial. A todas aquelas pessoas que tiveram já o seu benefício aprovado, se encontram na situação de processamento, aguarde para saber como receberá o seu benefício, mas percebeu que ao colocar a sua conta aí na inscrição do auxílio emergencial, acabou colocando sua conta errada, ou errou algum número, ou errou tudo, enfim, colocou a sua conta errada e já está há um certo tempo nessa mesma situação aqui, pagamento aprovado, mas não recebeu ainda, porque percebeu que colocou a conta errada. Bom, ontem, numa coletiva aí, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que todos aqueles que inseriram as contas erradas vão receber pela conta social digital da Caixa, criada pelo aplicativo Caixa Tem, certo? Então, se você que estava preocupado, frustrado já, há um certo tempo foi aprovado, mas até hoje não recebeu, porque inseriu a conta errada, vai receber aí na conta social digital da Caixa, certo? Essa informação é para todos aqueles que foram já aprovados, prestem bem atenção, foram já aprovados, mas ainda não receberam, porque perceberam que colocaram sua conta errada, certo? Aqueles que não foram aprovados ainda e colocou alguma informação errada, o procedimento é outro, vai apresentar a mensagem de dados inconclusivos e você vai colocar outras informações aqui para que os seus dados sejam verificados de forma correta. Essa informação é para aqueles que já foram aprovados, certo? Mas colocaram a conta errada na solicitação do benefício, certo? Então, reforçando e finalizando aqui, todos aqueles que foram aprovados, estão com status de aguarde e em processamento, mas colocaram conta errada e ainda não receberam, vão receber aí pela conta social digital da Caixa, no aplicativo Caixa Tem, essas pessoas que colocaram a conta errada, estão sendo os últimos aí a receberem, ao que tudo indica, porque foi verificado, né, logicamente que a conta está errada, e aí a Caixa está criando conta digital aí pelo aplicativo Caixa Tem, mas eu quero tranquilizar todos vocês, se você foi aprovado, colocou a conta errada, vai receber pelo aplicativo Caixa Tem, não se preocupe, não se desespere, certo? Uma notícia bem rápida a todos vocês, compartilhe essa notícia ao máximo, com todas aquelas pessoas que se encontram na mesma situação, certo? Clica no gostei, que ajuda também a compartilhar o vídeo, se inscreva no canal, e continue acompanhando aqui, que hoje ainda tem mais vídeos novos aí, sobre novidades do auxílio emergencial, certo? Forte abraço a todos, valeu!